Assalamualaikum, olá, olá, meraba, bonjour, gamba, jová Assalamualaikum, hello, hello, buenos dias, kanichiwa Porque sua amiga deu, sua prima deu, perdeu maior fodão, bebê, tu se fude Porque sua amiga Infinity, I love you for infinity I'm just trying to get a piece, baby I know that you wanna get crazy, crazy Shawnee, take it slow, that shit, deep, shit, deep I'm just trying to get a piece, baby Hey! Oh no, oh no, oh no, thousand dollars I spent for yo' head Suck all the ones, I don't care what you said, cause yo' mother I hear my one, they cry for my head, they like No, 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 please Oh! Oh 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 é eu 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 não é sua dousta Jazz lives e a ainda é alto a dou surrendções ah e a já Buffigan é complexo ah mas como que é ah ah Ah, Mas voá Incroyable? Incroyable 卜ixo Hyponalidade o que eu quero ser as falso se as falhas problema e porque as falhas então, issoman é assim E aí, elas são boas. Elas são niquelas. Olha essa aqui. Ela é um pouco sobre os olhos. 3, 4 dias. Que legal. Não, não, não. Oh, não. O que você... Holy shit! Bro. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Ah! Love you. Love you. You know me. You see your bird. No. No time. No time. My boo. It's my boo. It's my boo. I've been the one. No fight over. No. Yo who do me na do? Gangsta! The extra... I boo. Oh. Need you. Oh. Ohhh! Ah! Ha, you want a bomba? Transcrição e Legendas por Quintena Coisa 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coisa